Uma das recomendações é o botijão de gás ser instalado em uma área externa, de preferência longe do fogão. A gente aconselha sempre guardar o vasilhame em ambiente aberto para evitar que haja uma grande concentração de gás. Então, em caso de vazamento, se ele estiver em ambiente aberto, devido ao espaço, o gás não irá ficar concentrado e vai evitar uma explosão. A instalação e a troca do botijão deve ser feita de forma segura. Para verificar se existe um vazamento, utilize uma esponja com sabão. O importante da gente verificar no gás é sempre a qualidade do vasilhame, um vasilhame que não esteja trincado ou rachado. O registro, esse por exemplo é um registro que poderia já ser trocado, que é um registro mais velho. Se aqui a válvula está conseguindo conter os vazamentos e a validade da mangueira, que também é muito importante. Também é bom fazer um teste em relação ao vazamento, com a própria buchinha umedecida com espuma, passar em volta das conexões para ver se a gente consegue verificar o surgimento de bolhas. E com o surgimento de bolhas, a gente verifica que está havendo um vazamento de gás, o que indica que deve ser trocado algum desses equipamentos. Então, vamos lá.